Agora, Marco Antônio, a gente discutiu ontem sobre a possibilidade de o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, darem um jeitinho para transformar as antigas emendas de relator agora inconstitucionais em algo legal que possa aumentar a participação do Legislativo na distribuição dos valores do orçamento. Te agradou a proposta do senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de pegar metade do que está previsto nas antigas emendas de relator para o ano que vem e transformá-las em emendas individuais, impositivas? É bom deixar claro? Boa tarde, Lívia, a todos da bancada, a nossa audiência que está nos ouvindo agora e assistindo. Bem, vamos lá, né? Primeiro que o orçamento não pode ser uma peça de ficção. Isso é o que ajuda a tirar toda a segurança, não só jurídica, mas de investimento no país. Isso desidrata o Brasil, tira o Brasil de qualquer tipo de polo atrativo, deixa de ser um polo atrativo para investidores e para projetos de infraestrutura de médio e longo prazo. Então, começa com essa brincadeira de mau gosto, quando você tem uma discussão que tem muito mais a ver com o espírito patrimonialista daqueles que a conduzem. Então, qual que é o grande problema do nosso país? A pessoa se confunde com a instituição. Então, você tem o presidente do Senado, ele se confunde com o Senado, de propósito, né? Isso dá a ele esse superpoder, isso empodera o cara. E o cara começa a se achar invencível. Então, ele começa a dirimir as questões de acordo com interesses pessoais e privados, única e exclusivamente. Qual que é o ingrediente novo que a gente tem aí nessa salada mista orçamentária? Você tem o legislativo completamente acuado agora, diante de uma relação muito forte entre executivo e judiciário. Um executivo que sequer entrou e que já está ali, ó, alinhado com o poder judiciário. Então, com essa pressão toda, com toda essa força negocial, você tem agora, a qualquer custo, o Pacheco tentando achar um jeitinho para acomodar os interesses daqueles que ele precisa acomodar para uma tentativa aí de reeleição. Mas o grande problema é o interesse do Brasil fica em segundo plano aí. Ninguém está interessado em compreender essa dinâmica sobre como funciona esse negócio todo. Porque, por um lado, o Bolsa Família, se ele já saiu do teto de gasto, por que o governo, que ainda não entrou, quer aprovar uma PEC para um cheque em branco? E agora está fazendo pressão no legislativo, governo que ainda não entrou, para pegar uma fatia desse orçamento também. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte. O Brasil, ele está sendo loteado, né? Esses recursos estão sendo loteados, de acordo com o interesse único e exclusivo do Pacheco, do Arthur Lira, para ver o que eles conseguem ganhar nessa transição. Como que eles conseguem se sair bem nessa transição. Então, a rigor é isso. Quer dizer, eles não estão preocupados se o valor vai ser destinado a uma obra, a uma caridade, a uma entidade filantrópica, se alguma coisa vai acontecer nesse sentido. A preocupação deles é, poxa, como que eu posso usar bilhões de reais em meu favor? Ponto. A gente vive esse drama, né? Anunciado já, isso daí já estava anunciado. Só que a peculiaridade é, o governo de transição, esse pseudo-governo de transição, com o Poder Judiciário, está fazendo algo que nunca foi feito antes na história do país. Conseguiu tirar o Auxílio Brasil, que eles vão mudar para a Bolsa Família do Teto, e vão pegar um checão ainda dessa PEC, que vai chegar. E quem vai pagar, não é só o Tomé Abducho, o Serrão, você, Lívia, ou eu. Todo mundo que votou no PT também vai pagar. Então, a dívida vai ser distribuída para todos nós.